Estamos aqui hoje para mais uma grande aventura, dessa vez estamos aqui no controle do nosso casal de Triceratops Jurássico E o nosso grande objetivo hoje é estar plantando uma semente por aí, a gente decidiu o local que a gente vai estar fazendo isso Mas, a gente está explorando, estamos fazendo a nossa caminhada aqui e eu preciso de arbustos, sim, precisamos de alimento Deixa eu utilizar meu faro aqui, daqui a pouco eu vou beber um pouquinho de água também, vamos lá Mais um pouquinho É, está cheio de arbusto aqui, tem para ali, tem para cá, deixa eu ativar meu turbo aqui Pronto Aê, mais um pouquinho Ih, vai encher minha fome toda, hein Pronto Eu acho que acabou, hein É, Fêmea Tem mais arbusto aqui na frente, tem mais arbusto ali para cima Vou deixar esse arbusto aqui para Fêmea E eu vou me alimentar daquele arbustozinho que está lá em cima Bora, correndo Olha o arbusto Ah, ele ali Já estava pensando aqui, né O arbusto se escondeu de mim? Não é possível uma coisa dessa? Pronto Oh, maravilha Aê, mais um pouquinho Pronto Minha fome está praticamente cheia Sobrou um arbustozinho para Fêmea ali também Aê, Fêmea, fica à vontade aí Vou mandar aqui a amizade Pronto Agora eu vou ali correndo no modo Turbo Beber um pouquinho de água aqui que é merecido É, parece que chegou o momento De a gente pensar em um local para a gente plantar a nossa semente Eu não sei se é uma boa ideia por aqui Parece que está bem tranquilo Mas ao mesmo tempo aqui é um lago que costuma ser bastante movimentado, né Por apex e outros carnívoros E seria um probleminha a gente gerar um filhote aqui nessa região Eu acho que a melhor coisa que a gente faz É a gente continuar com a nossa migração de sobrevivência E aí, quem sabe, a gente se esbarra no local mais tranquilinho aí A gente está fazendo esse nosso objetivo de estar aumentando a nossa família Olha, depois de andar bastante parece que finalmente encontramos Sim, Fêmea É esse local aqui Era esse que estava nos meus sonhos Quando o nosso triceratops se deitava ali para dormir Apareceu um balãozinho ali em cima da cabeça dele Era com essa miragem aqui desse local aqui, né Vamos lá então, vamos explorar por aqui Vamos ver se está realmente tranquilo Para a gente estar plantando a nossa semente aqui nessa região Parece que não tem nada por aqui, hein Tem água aqui Pertinho para o filhote bebê Tem alimento ali também, eu acho Com certeza Mas vamos lá Bora ligar nosso turbo Opa Será que a Fêmea avistou alguma coisa ali? Acho que ela quer pôr um ninho aqui, é isso? Não sei se aqui é uma boa ideia Opa, que é isso? Nossa Quase que eu acertei Caramba Um giga do mínimo Opa, vem aqui que você tomou uma lapada, hein É, eu vou ficar ligeiro Ele já está no bote ali Ele deu uma mordida Caramba, pegou a gente na surprise ali E a Fêmea estava tentando fazer um ninho Olha, ele está rodeando aqui Vamos ficar ligeiro Vamos ficar esperto Ele está vendo se acha uma brecha ali Para aplicar o sangramento dele, né Vou ir caminhando aqui Vou tentar cercar ele Olha Ele está esperto Ele está dando bobeira não Isso Opa Você deu mal Caiu na minha armadilha Eu fingi que ia dar uma chifrada Deu um pisão nele Opa, opa E a situação dele não está muito boa não Apesar que a gente está com mais gotinha aqui Vem para cima Isso Opa Nossa Me deu uma tentada ali E vamos ficar esperto O sangramento está atuando firme nele ali Andando aqui com cautela, né Se eu abusar muito o sangramento me lasca também Vamos tentar cercar ele Vou parar aqui um pouco Ficar observando Opa, opa, opa Vou dar uma corridinha Isso Boa Fêmea deu uma chifrada nele A situação dele não está nada boa É, seu Giga Apesar que ele deu bastante sangramento na gente, hein E eu acho que ele desistiu Opa Ele está vindo para cá Nossa Vou ficar ligeiro aqui Tem que ficar esperto Opa Olha Está no bote ali É, seu Giga Está achando que vai ser fácil, né Apesar que a fêmea está toda lapada Coitada Eu vou tentar proteger ela aqui Mas vai ser uma tarefa complicada Olha, está rodeando aqui Opa, opa Opa Eu vou correr Isso Isso Acertei Ai, nossa Quase que eu tomei aqui E a fêmea tem tudo de novo Opa Caraca, esse Giga está durando, hein O bichinho está todo destruído Mas ele está E surtindo Ficar ligeiro Deu uma recaída aqui Mas eu estou esperto Opa, opa A fêmea tem que ficar ligeira A situação dela Aê Conseguimos Conseguimos Vamos lá Vou deitar aqui, né Vai levar um tempinho Para a gente se recuperar Mais um grito De comemoração É isso Conseguimos defender aqui Eu espero que a gente fique tranquilo, né Caramba Que a gente mal chegou aqui Para botar o nosso ninho A gente já se reparou aí Com esse grande Giga Domínio Que tentou caçar a gente Quase que ele conseguiu Vocês viram? Caramba E deu uma canseira na gente Aqui no nível Caramba É, eu vou descansar aqui Ih Um Ipodilo Pode ficar Seu Ipodilo Pode ficar com a carne Mandei amizade para ele Ah é A gente tem que se levantar Ele tem que sair de perto da carcaça Para ele ficar Ele está expulsando a gente Tá bom Fica com essa carcaça aí Aproveita É, fêmea Vai levar um tempinho Para a gente se recuperar E a gente vai ter que Ver um localzinho aqui Em vez de plantar a nossa semente Eu acho que ali para frente Já está bom É, vamos lá Vamos deitar e descansar um pouquinho Olha, deu trabalho Mas finalmente O nosso ninho Já está pronto aqui E a fêmea já deitou aqui Para aquecer o ninho Para gerar o nosso filhote Eu depositei alguns nutrientes Alguns alimentos Aqui no ninho A minha fome Deu uma recaída Olha Negócio de ninho Consume bastante Mas para a nossa sorte Temos fartura de arbusto Aqui nessa região E eu já estou indo lá buscar É, eu vou encher logo A minha fome A carnezinha do giga domínio Está por aqui ainda Aquele Pipo de lofossauro Eu não sei para onde Que ele foi Ele foi ali para o outro lado Mas ele estava por aqui Eu tinha escutado Dos grumidos dele Aqui nessa região Aê Que maravilha Pronto Vou estar correndo Fomezinha cheia Não precisa ir longe Para estar buscando Tem arbusto Praticamente Tudo quanto é canto Aqui E a gente vai esperar Um tempinho Até o nosso filhotinho Poder nascer Opa O que foi fêmea Encontrou alguma coisa Mandei uma amizade Para ela Opa Escuti um grunidinho Parece ser de Drill Eu acho Não tenho certeza Ou quem sabe Um pincitaco Deixa eu mandar amizade Amizade Para você Pequenininho Olha Olha ali Atrás Eu procurando O bicho Aqui desse lado Ele está ali Atrás Caramba Mandar amizade Para ele Valeu Amiguinho Ai ai Deixa eu Beber a agrinha Aqui Oh Maravilha Olha Está cantando Está alegre O bichinho Valeu Amiguinho Vamos lá Vamos deitar aqui Para descansar um pouquinho Restaurar um pouco Do meu combustível Que eu gastei A gente tem que manter Ele sempre cheio Caso Apareça Alguma ameaça Por ai A gente já tem que Estar prevenido Aqui Para a gente poder Estar defendendo O nosso território O nosso ninho Nossa família É isso aí Ele fez uma toquinha Aqui do meu lado Que maravilha Olha só Olha só Na verdade não Vou corrigir o que eu disse Ele não fez toquinha Aqui Ele fez um ninho Caramba Temos uma mandreio Aqui na vizinhança Maravilha Quem será que vai nascer Primeiro O nosso filhote Ou o filhote Da mãe tria Ela está jogando Mais terrinha ali Acho que tem alguma coisa Grunindo ali Para cima Olha fez uma toquinha Caramba O ninhozinho Olha a toquinha Que fofura Ficou Opa Opa Espera ai A fêmea Até levantou ali É isso mesmo Nasceu Caramba O nosso pequenino Está aqui Vamos mandar amizade E cadê esse pequenininho Estou escutando os golitos Será que ele está preso Na areia ali Olha ele saiu Caramba O nosso filhotinho Finalmente Nasceu Olha demorou Mas conseguimos Até o Dril Veio ver o nosso filhotinho É seu Dril Demorou um pouquinho Mas está ai o nosso filhote É isso ai pequenininho Eu acho que ele já se alimentou ali Vou mandar amizade Eu vou levar ele Para beber um pouquinho De água ali Vamos lá pequeno Devagarzinho Ele anda lentamente E a gente vai devagarzinho De olho nele Tem que ficar nós dois De prontidão Porque aqui Costuma ter alguns velos E para um velo Atacar ele Não custa nada Então a gente já está Se prevenindo aqui Estamos Já atentos aqui Com o nosso pequeno Opa Se eu dei o pulando Fazendo um monte de barulho ali Vamos lá Estamos quase chegando Filhote É isso ai É a caminhada Só a primeira caminhada Para beber água Isso Pronto Ele está vindo devagarzinho Vou até entrar na água Vou dar Uma golada de leve Aqui E pronto Ae Vou ficar assim Por que? Caso alguma criatura pequena Entre na água E tente Atacar o nosso pequeno A gente já está aqui Preparado Para revidar Vamos lá O pequenininho está enchendo A água dele ali Coisinha mais fofa Bebendo água Caramba Que coisa Maravilhosa Vamos lá então Ai Parece que ele já está Satisfeito de água Vamos voltar Para o nosso ninho E o seu drinho Está ali ainda Gerando o filhotinho dele Vamos lá Vamos voltar com o nosso filhotinho Pessoal Espero que vocês tenham gostado Da nossa jornada De sobrevivência De hoje Com a nossa dupla De triceratops Aqui A gente conseguiu Estar plantando A nossa semente A gente conseguiu Estar aumentando A nossa família E agora a gente tem Esse pequenininho E a gente tem também O seu drinho ali Com o seu filhotinho Que vai nascer em breve E tudo isso Vai ficar para um Próximo episódio Onde a gente vai continuar A nossa saca Aqui né Mas a gente vai ficando Por aqui Muito obrigado a todos Por ter assistido Um grande abraço Se você for assistindo o canal Se inscreva Ative o sininho Comentinho Desse like Compartilhe Fui 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 Grunitão Até o seu drinho Gruniu Bora lá Pequenininho Tá quase gruninho Falta pouquinho Só mais Mais caminhada E fui Tchau 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 Obrigado.